Olá amigos, vou trazer para vocês aqui mais um pacote de vegetação do projeto Behring Spaces. Agora este aqui tem o nome de Lost and Damage, vai lá saber como é que se pronuncia, né? Que é o pacote de vegetação de GTA 4, deixa eu mostrar para vocês aqui o nome, é Lost and Damage, versão de 2017, já é algo mais recente do autor. Então aqui ele se baseou na versão Lost Damage, que é o GTA 4 com este protagonista que vocês estão vendo aí, que é o Johnny Klebitz, tá? Aquela versão que você joga com esses motoqueiros aqui. Então no GTA 4 temos aqui a vegetação, né? Que foi trazida lá, ele pegou a textura, tá? Pode parecer baixa a resolução, aparentemente, mas é a mesma textura do GTA 4, é assim mesmo. É que a engine do jogo GTA 4, que dá a impressão do negócio ser muito bem caprichado, tá? Em alta definição. E as texturas são bem leves. Aqui vocês vão ver árvores bem volumosas e bem ao estilo do GTA 4 mesmo. Foge do padrão do que vocês estavam vendo nos vídeos anteriores a este aqui das versões Bang Spaces, tá? Então aqui é próprio para GTA, é própria do GTA 4, tá? As árvores aqui, ó, algumas... Essa coisa nova aqui da árvore aqui, ó, que você vê alguns galhos sem folhagem. Aqui é uma folhagem, tá? E no GTA 4 tem muito dessas árvores alaranjadas, principalmente. Não tem tanta árvore verde, assim, com cores vivas. Você vê mais que chama atenção essas árvores mais estilo de outono. Tá? Que nem essas daqui, ó. Você vai ver muito. Aqui é a textura padrão, estandarte, tá? Então, ó, temos aqui os novos cactos aqui também, ó. Você vê que a textura também é diferente do que eu já mostrei nas versões anteriores do Bang Spaces. E, realmente, as estruturas 3D são as melhores até o momento aqui, até essa versão, tá? Como, por exemplo, as texturas das palmeiras. Quem tá seguindo os meus vídeos aí, vendo o trabalho que é feito, ó. Vocês reparem que tem o tronco da palmeira modelado em 3D, bem feitinho. Você vê que ele cresce todo meio tortinho, ó. Quando chega aqui na parte, ó, você vê aqui uma espécie de... Como que eu vou chamar isso aqui, ó? Cobrindo aqui a metade do tronco para cima, ó. Uma espécie de pelagem aqui, pelugem. Não sei como chamar isso, ó. Isso aqui é novo, tá? Não as pétalas, as folhas, mas essa coisa, essa casca aqui. Eu não sei como chamar isso aí. Ressecado, né? Como se estivesse caindo. Isso é novo. Isso aqui dá um realismo muito legal. Que é bem que tem no GTA 4 mesmo, tá? Tem algumas partes do mapa, ó. Essas coisas aí. Eu não sei como é que eu chamo isso aí, ó. Mas tá bem legal, ó. A texturização tá muito boa. Você vê as tonalidades diferentes. As folhas de cima bem verdes. As baixas ficando amarelas. Como se estivesse prestes a cair. Ressecada, né, ó. Árvore torta. Você vê o peso das folhas caindo para o lado de baixo. Em cima quase que não tem nada, ó. Então, tá muito realista, ó. E aqui vai ter, como sempre aqui, os potes de plantas novos, ó. Muito bonitos. Com a nova vegetação. Aqui, ó. Esse arbustinho aqui. Essa planta nova aqui, ó. Que cresce girando em espiral o galho. Olha que bonito, ó. Folhagem redondinha, né. Que o cara vai lá e apara com as tesouras para deixar bem redondinho. Esse outro pote aqui também muito bonito, tá? Os props aqui, ó. Objetos dinâmicos. Novos. E aqui, ó. Aqui ele já deu uma mudada, né. Que eu sempre falava nos vídeos anteriores. Que estava meio faltando uma atenção maior. Que ele já deu até uma melhoradinha, né. Ele manteve o estilo de texturização. Mas aqui ele alterou, tá? Antes estava aquele amarelão. Agora já está um pouquinho melhor. E aqui vai tendo aqui tudo diferente agora do estilo Bang Spaces, ó. Tá? Só que com as texturas que vem de GTA IV lá, tá? Por isso que é meio... A primeira vez. Pode pensar que é meio estranha, né. Mas essa daqui está em alta definição. Essas plantas grandes aqui, hein. Talvez ele tenha colocado aqui para não ficar vazio, ó. Mas está muito boa a texturização. Você vê que está muito nítido. Em relação às outras folhagens, que nem essas daqui, ó. Isso aqui é o estilo de GTA IV mesmo, né. E os arbustos também aqui, ó. Que é assim, ó. Né. Você vê as estruturas 3D. Não tem nada a ver com os Project Bang Spaces. Aliás, com as versões Bang Spaces anteriores, né. O esquema de texturização. Olha. Não é tão bom assim, né. Essas texturizações em forma de X aí. Que nem está aqui, ó. Misturado, né. Mas... GTA IV é assim, ó. Temos aqui as palmeiras bonitonas. Igual eu... Eu demonstro aqui. Demonstrei lá na frente, ó. Aqui tem os LEDs de iluminação. Essas palmeiras aparecem lá na... Lá em Las Vegas. Las Venturas. Novas palmeiras bonitonas aqui. Uma textura bonita. A textura das rochas novas também. Vocês já vão ver aí. E aqui algumas árvores. Aqui, ó. Umas ressecadas. Muito altas. Só os galhos, né. Os galhos aqui em comparação às versões anteriores. Tá mais precário, né. Mais simples. Aqui tem uma árvore aqui também. E os pinheiros, né. Com as folhagens também novas, ó. Ó. Olha o estilo. Como é colocada a textura nos pinheiros, né. Igual o GTA IV. Né. E foge do estilo de Sanderon. As folhas saindo direto do tronco. E aqui os arbustos pequenos. Com as texturas também. Que ele manteve lá da última versão do Bang Space que ele compartilhou, né. As rosas. A última versão do Bang Space de 2015. Olha aqui as rosas. Muito bonita, tá. Aqui as folhagens, ó. E por aí vai. Vou deixar o link na descrição. Pra vocês verem, testar e utilizar. Porque é leve esse pacote aqui. Pelo essa textura serem não tão nítida e tudo mais, é leve. Vocês tem que testar no PC de vocês aqui, ó. Tá. Então vamos ter aqui, ó. Dentro da pasta aqui, ó. Bang Space. Isso aqui, ó. Lost and Damage. A versão de 2017. Lost and Damage. Opcionais, tá. O pessoal que segue meu... Viu os vídeos anteriores a este sabe como é que funciona. As resoluções aqui mais baixas. Pra quem tem PC fraco. Vocês podem estar colocando aqui. A segunda pasta aqui é a versão Summer. Vamos testar aqui pra gente ver. Que é a versão de texturas amarelas de outono. Quando tá prestes a cair. Que ele deixou também aqui. Ele sempre mantém essas texturas assim. Essas opcionais. No pacote dele. Deixa eu ver o que que altera. Aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Deixa tudo amarelo. E não é aquele amarelão vivo. Igual dos clássicos, não. É o amarelo mesmo. Mais suave. Mais marrom. Uma corzinha mais... Mais opaca, né? Ele altera, ó. Deixa eu desfazer, ó. Pra vocês verem. Porque como já tinham as árvores aqui que já eram amarelas mesmo. Pode dar diferença, ó. Mas a ideia é muito boa. Olha aí. Olha aqui, ó. Olha como tá uns verdes, né? Então, altera também, né? E a outra opção aqui, ó. É... Recortar e colar aqui fora, ó. É a versão de inverno, tá? Que vai tirar todas as folhagens das árvores. Olha só que legal. Vai ficar só os troncos, ó. E os troncos dessas árvores aqui, ele colocou como textura, né? Não é, Igor? As pontas dos troncos, né? Tem o modelo 3D, ó. Ele adaptou a árvore. Ele criou as árvores. Para a versão do GTA IV, ó. Sem as folhagens. Que fica muito legal também, ó. Olha o estilo da árvore. Você vê que é totalmente diferente aos modelos que a gente já via nas versões anteriores, de 2015, dos Behring Spaces, né? Behring Spaces é para GTA San Andreas mesmo, né? Isso aqui é do GTA IV. As árvores também, ó. Vai ter texturas com neve. O efeito de neve. As rochas formam com texturas de gelo, tudo mais, ó. E as plantações aqui também branquinhas, aqui, né? Como se tivesse pegado neve, ó. Deixar o seu GTA bacana, hein. E é isso aí, galera. Beleza? Então, link na descrição do vídeo. Para vocês fazerem o download, ó. As texturas aqui, ó. Como eu disse, ó. Vocês podem pegar aqui, ó. Vamos testar essa daqui, ó. Recortar aqui, ó. E jogar aqui fora, aqui. Só para ver se fica... Mais... Mais baixo do que a que já vem, né? Porque o que vem... O tamanho original é de 10.024. 10.000, não. 10.024. Eu estava... Aqui, ó. E essa daqui é por 2.56, né? Então, ó. Você não... É. Só para... Para quem tem PC fraco, notebook, é uma boa opção para utilizar, aí, ó. Não... A primeira vista, não dá para ver tanta diferença, não. Mas pode ajudar, aí, o seu PC a carregar melhor toda essa vegetação, né? Colocando... Você coloca essa textura. Um buraco no meio da árvore. Não estou lembrado de ter esse buraco aqui bem no meio da árvore, não. E é isso aí, galera. Você vê que as texturas não ficou tão feias, não. Dá para usar de boa a baixa resolução aqui de 2.56, tá? Olha aí. Dá para usar de boa. E é isso aí, beleza? Então, galera. Então... Fui! Tchau, 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 tchau.